Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula hoje é História. O roteiro da aula de hoje. Hoje nós vamos ver algumas datas significativas. Nós escolhemos duas, dentre muitas datas significativas que temos no Brasil. Escolhemos o Dia do Trabalhador e o Dia da Independência do Brasil. Nós vamos conhecer um pouco do contexto histórico do Dia do Trabalhador. Como foi que surgiu, né? Tudo tem uma explicação, tem um porquê, não é? Então, a história do Dia do Trabalhador teve início em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Então, no dia 1º de maio desse ano, milhares de trabalhadores foram às ruas protestar contra as más condições de trabalho e a enorme carga horária, né? Que era 13 horas ao dia, né? Que eles tinham que cumprir. Nesse mesmo dia, ocorreu uma enorme greve geral dos trabalhadores em todo o país. E essa greve, esse movimento, essas manifestações geraram conflitos entre os trabalhadores e policiais. E alguns trabalhadores morreram nesses conflitos, né? Então, essa data, 1º de maio, é lembrado esse movimento aí, né? É em luta por melhores condições de trabalho. E até hoje, continuamos lutando por melhores condições de trabalho. A data comemorativa. A gente também tem que saber o que é uma data comemorativa, né? O que é isso, né? Então, a data comemorativa é um feriado para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. Sim, porque nós vimos que, antigamente, havia trabalho escravo, né? Apesar de que ainda existe, mas não legalizado como era no passado. Então, para se conseguir ter direitos trabalhistas, foi devido a muitas lutas, né? Então, esse dia, 1º de maio, foi o início de uma grande luta em busca de melhores condições de trabalho. É um dia muito importante para se refletir sobre a luta das classes trabalhadoras por melhores condições de trabalho e de vida em cada uma de todas as profissões existentes. E nós vamos ver que existem muitas profissões e que todas são importantes e que todas são dignas. Então, o dia do trabalhador, o dia do trabalhador, ou o dia do trabalho, se tornou feriado no Brasil para homenagear todos os trabalhadores. Ao trabalhar, os seres humanos constroem sociedades. Então, ai da sociedade se não for o trabalhador, né? Existem muitas profissões diferentes. Cada tipo de trabalho é muito importante para a sociedade. Todos são dignos e devem ser respeitados. Então, não importa se é o trabalhador formal ou se é o trabalhador informal, não importa. Todos são importantes e todos merecem respeito. Aqui nós temos algumas profissões. Claro que eu ia colocar a primeira foto, professor, né? Então, ali nós temos o professor, temos ali o chefe de cozinha, o médico, que aparentemente pediatra, né? Por estar tratando de uma criança e o garim. Todos, todas aqui mostradas e outras que não mostramos são importantes para a construção de uma sociedade. Aqui nós colocamos mais quatro. Aqui nós temos o frentista, né? Aquela pessoa que coloca combustíveis nos automóveis, né? Nos veículos. Ali é dentista. Aqui a gente colocou só o volante, né? Para mostrar que é motorista. Não importa se é de carreta, de ônibus ou de carro particular. É motorista. E ali o pedreiro, né? Aquele que constrói, né? Que constrói as nossas casas. Então, como falei, não dava para colocar todas as profissões, mas nós escolhemos algumas representando as muitas profissões que constituem uma sociedade. E todos eles, sim, merecem respeito, merecem salário digno e boas condições de trabalho. Aí nós vamos para a independência do Brasil, né? Como é que aconteceu essa independência? Será que foi assim, né? Não precisou fazer muita coisa para que a gente conquistasse essa independência? Nada na vida da gente, a gente conquista do nada, né? Sem esforço, sem luta. Então, no dia 7 de setembro, é um dos feriados mais importantes no Brasil. Desde que os portugueses chegaram aqui em 1500, nosso território passou a pertencer a Portugal. Então, tudo que tínhamos aqui, eles podiam à vontade explorar, porque nós éramos propriedade deles. Mas muitos brasileiros, em diferentes momentos da história, lutaram para que o Brasil fosse um país independente. Porque, assim, nós não queremos ter o nosso espaço, o nosso país, onde ele só é explorado, né? Então, nós queríamos que tivesse melhorias para o povo brasileiro, né? E, com toda essa exploração, a gente não ia conquistar nunca, se continuássemos assim. Então, muitas pessoas lutaram, procuraram meios de exigir que o Brasil se tornasse um país independente de Portugal. O rei de Portugal, Dom João VI, morou há algum tempo no Brasil e, quando foi embora, deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Ele declarou aos soldados que o acompanhavam, independência ou morte. Mas isso aqui não foi porque ele foi uma pessoa boazinha e quis, não. Foi já sob pressão, né? De alguns movimentos. Aqui nós temos o Monumento da Independência, né? Também conhecido como Monumento do Ipiranga, em São Paulo, né? Que foi em homenagem a esse ato, né? E o príncipe Dom Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil e passou a chamar-se Pedro I. Ele governou o Brasil durante nove anos e depois voltou para Portugal. Atualmente, o dia 7 de setembro é seriado nacional, comemorado com desfiles de militares e de estudantes de várias escolas. Por quê? Porque foi um fato importante. Apesar de hoje ainda sofrermos algumas dificuldades, mas hoje nós administramos os nossos bens, né? Nós, não nós, pessoal, os civis, né? Mas os nossos governantes, né? Eles que administram os nossos bens. E aí nós vamos para uma atividadezinha, para lembrar aquilo que foi ouvido, aquilo que foi visto. Descubra as profissões correspondentes às indicações a seguir. É uma... só para lembrar mesmo, não é uma brincadeirinha mesmo para lembrar. A. Cuida dos dentes. B. Constrói casas e prédios. C. Dirige ônibus. Carros e ônibus. Ali nós temos as respostas. Nós temos motorista, dentista e pedreiro. Vamos ver aí quais são as letras, né? Então, quem dirige carros e ônibus é motorista. Quem cuida dos dentes é o dentista. E quem constrói casas e prédios é o pedreiro. Que nome recebeu Dom Pedro depois que foi coroado? Aí nós vamos ver. Pedro I. Aqui nós temos a conclusão. Nós vimos duas datas, dentre muitas, importantes e significativas. Nós escolhemos apenas duas, o Dia do Trabalhador e o Dia da Independência do Brasil. Lembrando que todas as profissões são importantes e são dignas. E o Dia da Independência, ele não aconteceu do nada, né? Ele aconteceu porque houve movimentos a favor de que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Aqui nós temos nossas referências. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.